Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli atendendo a pedidos dos estudantes de medicina que querem apartamentos grandes na região do microcentro. Fechamos uma parceria exclusiva para o canal Nós em Foz, onde localizamos um apartamento e esse apartamento tem uma sala muito grande, aproximadamente, vamos calcular assim, de 4 por 6 só de sala, uma sala gigantesca com uma bela vista para a Ponte da Amizade e para o Brasil e nesse apartamento que eu estou, ele tem um diferencial, ele tem 4 quartos, tem uma área de lavado e vocês vão encontrar aqui um espaço bem bacana, banheiro com banheira, um quarto grande, ó, que dá para pegar essa área para fazer o quarto e essa outra área aqui pode fazer a área de estudo, tá vendo, ó, é um quarto grande aí aqui temos um banheiro, então sem luz que está desinstalada a energia, mas, ó, tem um banheiro aqui outro quarto aqui, temos um outro quarto aqui, ó, temos a cozinha com móveis em madeira não vendo, ó, temos uma cozinha, não sei se dá para ver, mas aqui está muito escuro aqui tem outro quarto, outro banheiro e a lavanderia agora, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte ele está, a energia não está ligada do prédio, mas esse apartamento são 4 quartos está saindo 500 dólares para alugar ele é o último apartamento grande na região do microcentro que eu tenho e quem quiser alugar, acelera, já sabe as formas de pagamento do Paraguai toda vez que vocês falam comigo, eu repito sempre um aluguel adiantado, dois garantam a taxa imobiliária Leandro, tem como... é diminuir um garanto? Não o garanto se devolve? Não tudo isso, gente, foi causado pelos próprios estudantes que danificaram os imóveis, fizeram fecha, fizeram algumas coisas erradas dentro dos apartamentos e o sistema do Paraguai ficou parecido com o sistema de Foz porque Foz do Iguaçu, para você alugar um apartamento, eles pedem o que para você em Foz? um aluguel adiantado, seguro fiança no valor de três aluguéis então, esse apartamento gigante, porque é gigante mesmo aqui dá para comportar uma família grande, dá para trazer seu pet dá para fazer o que vocês quiserem, porém, com ordem nas regras do contrato vai estar escrito o que pode e o que não pode fazer dentro do imóvel agora o Paraguai está mais exigente, viu, gente, para vocês alugarem o imóvel porque os cassinos que... acho que porque a cidade tem tantos cassinos os estudantes se inspiraram nos cassinos para fazer cassino dentro dos apartamentos e isso não dá, então, os moradores dos imóveis e os donos têm que entender que receber um amigo, um parente, uma visita é uma coisa outra coisa, os estudantes às 10, 11 horas da noite estão fazendo festa incomodando vizinhos outra coisa, os alunos estão sublocando em I&B, aqueles sites de aplicativo ou apartamento nos nossos contratos, a gente coloca uma notificação que se for descoberto que o apartamento está sendo sublocado pelos estudantes em sites de aplicativo para turista, vai receber uma notificação e vai ter que desocupar o imóvel, perdendo os garantes e perdendo o imóvel automaticamente então, não cause transtornos para vocês que estão chegando agora siga as regras dos contratos que a gente está firmando com vocês não somos chatos, a gente só está sendo exigente porque você sabe, aqui é uma fronteira que passa mais de 80 mil carros por dia, só na Ponte da Amizade um fluxo muito intenso de turistas e de pessoas que estão vindo ao Paraguai e a gente tem sim que filtrar as pessoas que estão vindo morar nos apartamentos para colocar uma ordem porque muitos estudantes dizem que vêm fazer medicina mas não estão fazendo medicina isso a gente já falou no canal eu também não tenho nada a ver com a vida de ninguém mas se você chega até nós pedindo um apartamento para estudante o meu trabalho é para estudante então eu vou querer a documentação da faculdade a documentação da família tudo direitinho os pagamentos em cash, em mãos tudo que aqui no Paraguai é em dólar taxado em dólar e em Guarani não adiante insistir dizendo que o aluguel no mês seguinte ficou mais alto ou mais barato porque a cotação é em Guarani então a gente botou o Guarani ou dólar então esse apartamento muito grande está por 500 dólares lembre-se viu que eu estou falando a última vez a média de um apartamento de dois quartos pequenos na região do microcentro é 350 dólares então vocês perderam uma oferta dessa fica a critério de vocês tem elevador uma área super segura super bem localizado estamos a 5 minutos da Ponte da Amizade a pé estamos praticamente a duas quadras do Shopping Paris e eu estou aqui para atender vocês então me chame via WhatsApp ddd45998287646 e você pai e mãe de estudante que está assistindo esse vídeo agora todas as notificações que a gente fala dentro desse vídeo referente a como alocar um imóvel no Paraguai essas regras são impostas não só por mim do canal mas pelos próprios paraguaios que a gente teve reuniões com eles e eles estavam questionando os métodos de alugar de uma forma mais segura os seus imóveis quem tiver imóvel no Paraguai e precisar alugar de Assunção até a cidade do Oeste e nas cidades que tem faculdade de medicina pode me chamar via WhatsApp entre em contato comigo que a gente faz uma parceria que é Leandro Tambeli do canal Nós de Foz conto com vocês e sejam bem-vindos todos que vêm realmente fazer medicina presta atenção medicina não é fácil nem no Paraguai em nenhum lugar do mundo não pense nisso a única diferença é que o valor de medicina no Paraguai um mês no Brasil corresponde a um ano de mensalidade no Paraguai a única verdade que eu posso dizer é essa que é mais de 12 mil reais a mensalidade no Brasil e no Paraguai uma boa faculdade está em torno de 1.200 reais aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós de Foz conto com vocês aguardo e aí